O Potiguar na noite de ontem realizou a apresentação do seu balanço financeiro, principalmente nas redes sociais das suas últimas gestões e os projetos também que vem daqui pra frente na gestão de Jaume Júnior e William II. O número é exorbitante. O clube deve mais de um milhão de reais, incluindo situações trabalhistas e tributárias. Nós fizemos esse levantamento quando a nova diretoria assumiu a gestão. É algo assim em torno de mais ou menos um milhão e duzentos e vinte e cinco mil reais que nós temos hoje de dívidas que estão acumuladas hoje sobre o Potiguar. Essas dívidas se dividem em dívidas trabalhistas, dívidas tributárias e algumas dívidas relativas a outras cobranças, como processos que tem contra a CAER, aliás, tem contra o Potiguar. E aí nós estamos aqui justamente pra fazer todo esse levantamento e buscar uma solução legal pra ajudar o Potiguar a sair dessa situação. Como, por exemplo, hoje, só de dívidas tributárias, o Potiguar acumula aí algo em torno de seiscentos e cinco mil reais. Mas nem tudo que foi apresentado era problema. A nova gestão estabeleceu metas para fora do futebol profissional. Uma delas é a retomada das categorias de base, que serão coordenadas pelo preparador físico, Alan Frederico, a partir de julho. Possivelmente em julho nós estamos reorganizando todo o processo de iniciação das escolinhas. E essa parceria vai visar trabalhar com crianças desde os sete anos de idade, o sub-8, a parte inicial de seis anos de idade, e com as categorias de sub-10, sub-13, sub-15 inicialmente, com a proposta de desenvolver, de formar o cidadão, trazer o pai que é torcedor, aquele pai que gosta de ver seu filho praticando esporte, o esporte com responsabilidade, aquele esporte que forma um cidadão crítico, pensante, que contribui para a sociedade, não o esporte por esporte. Nossa proposta aqui, enquanto escolinha do Potiguar, é promover um momento onde seu filho não só realize esporte, mas também faça parte da educação. As novas caras que fazem o clube também apareceram, como a diretora financeira Jéssica Figueiredo e o executivo de futebol, o Alan Pascoal. Todos os clubes que eu trabalhei até então, tinha pego trabalho do início, né? Desde a montagem até pré-temporada, início do campeonato e fim. Peguei início, meio e fim, né? Então, pegar uma competição em andamento, onde o clube passou por uma reformulação muito grande e uma situação difícil, três derrotas e reformular da maneira que a gente está reformulando e os resultados estão acontecendo, eu posso dizer a você que foi um desafio muito grande, mas estou aí para esse desafio, né? Por fim, o presidente do Alvirubro, Djalma Júnior, comentou o desejo de revitalizar o espaço que o clube tem, a chamada ACDP. ACDP hoje, ela é um, digamos que um problema para o clube, por tudo que acontece na ACDP. Está um prédio totalmente defasado, salvingando algumas partes lá, que aí a gente tem um projeto para lá, né? Um projeto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é onde funcionou a academia de dança. A gente quer entregar até o final do nosso mandato, desse mandato inicial, a pousada do atleta. Então, aquela área lá já tem um projeto feito, né? Pela arquiteta Ana Carla, onde ela conseguiu, junto com o Emigson, que é um dos nossos diretores, a gente foi lá, fez toda a medição e dentro daquela área a gente vai conseguir fazer uma pousada.